Os elefantes são os gigantes das planícies africanas, conhecidos por sua imponência, inteligência e força inigualável. Com seus corpos robustos, eles dominam o cenário selvagem e inspiram respeito em todas as criaturas ao seu redor. No entanto, mesmo esses colossos da natureza enfrentam desafios significativos, especialmente os jovens elefantes, que podem se tornar alvos vulneráveis para os leões. Os jovens elefantes, apesar de sua promissora imponência, ainda não desenvolveram completamente as habilidades de defesa e proteção de seus pais mais velhos. Eles são mais suscetíveis a ataques de predadores como os leões e podem precisar muitas vezes de ajuda para sobreviver aos ataques. E nesse caso, os leões não sabiam que os búfalos iriam fazer isso para ajudar um elefante que eles estavam tentando matá-lo. Esse é o momento inacreditável que um grupo de leões está tentando matar o jovem elefante que resiste. Um búfalo percebe o ataque e vai tentar ajudar. O búfalo apareceu sozinho e tentou colocar medo nos leões que ficaram lá em cima do pobre elefante. Porém, outros membros da manada aparecem para ajudar. Aí sim, os leões ficaram comendo e saíram correndo, deixando o elefante para trás. Logo depois, o elefante se levanta e sai correndo, agradecendo aos búfalos por terem salvado a sua vida. Dessa vez, esse elefante teve muita sorte desses búfalos salvadores terem aparecido para salvá-lo.